No auditório do Ministério Público Estadual em Porto Alegre, o governo gaúcho abriu o processo de elaboração do Plano Plurianual, o PPA 2020-2023. O PPA é uma determinação das constituições federal e estadual, contém as grandes metas, ações, programas e obras da agenda do governo para as administrações direta e indireta durante quatro anos, com impacto nos cidadãos. 130 servidores da rede de planejamento do governo irão trabalhar durante 60 dias na elaboração do PPA 2020-2023. Em 1º de agosto, o governador estará mandando a mensagem para a Assembleia Legislativa e o nosso propósito é ter um PPA que seja inovador e que traga realmente boas entregas para a sociedade, um foco no cidadão, políticas regionalizadas de qualidade. O governador Eduardo Leite destacou que o foco do Plano Plurianual é o cidadão. Nós vamos desenvolver orçamentos que correspondem a este entendimento e vão nos ajudar a entregar melhores resultados, mais rápido para a população. Por isso, este momento é tão precioso. Por isso que é importante que todos entendam que nós não queremos apenas repetir as fórmulas do passado. Depois, o PHD em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Paulo Vicente Alves, fez a conferência Um Século em Quatro Atos. Cenários para o Futuro.